Oi pessoal, vocês se lembram do vídeo que o Bernard desenhou um lindo cachorrinho? Então, hoje vamos vê-lo de perto para aprendermos a desenhar juntos. Vamos lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Você gostou do nosso vídeo? Então curta e compartilhe E não se esqueça de se inscrever em nosso canal Tchau, tchau